Olá, seja bem-vindo ao canal Na Hora da Guerra. Vamos conversar sobre o campo de batalha moderno. Hoje nós vamos falar sobre o poder aeronaval. A Força Aérea Brasileira teve uma participação muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, combatendo submarinos na nossa costa. Você pode acessar informações sobre esse combate no livro Memórias de um Piloto de Patrulha, do Brigadeiro Will Gastaldoni, ou O Brasil na Mira de Ritter, de Roberto Sandro. Em 2005 eu tive a oportunidade de ir à casa do Brigadeiro Will Gastaldoni com alunos da FTC, do curso de Comunicação, e nós fizemos uma entrevista com ele. Então agora eu vou passar o vídeo do meu acervo pessoal dessa entrevista onde ele conta como foi o primeiro ataque contra submarinos na costa brasileira. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado! No dia 4 de abril de 1943, nós estávamos naquela rotina de fazer cobertura de comboio, patrulha do porto, varredura ofensiva, e recebemos uma mensagem do quartel-general de Recife dizendo que havia sido detectada uma transmissão rádio feita de um ponto no oceano no qual não havia nenhum navio conhecido. Logo, aquele era um ponto suspeito. Provavelmente um submarino transmitir alguma mensagem dali. A localização dessa transmissão é feita por um sistema de radiogronometria. Então, desse ponto foi feita uma transmissão rádio. Então, no dia seguinte, dia 5, tinha um comboio na nossa área e o QG pediu que fosse dada a proteção máxima a esse comboio. Significa dizer, além da cobertura aérea do comboio, um outro avião deveria estar fazendo a varredura da rota, percorrendo a rota. E coube a mim fazer esta missão complementar de cobrir a rota. De modo que, no dia 5, eu saí para a missão, voei até a distância da costa onde o comboio teria passado e tomei o rumo que o comboio estava navegando. Quer dizer, navegando em cima da rota em que o comboio estaria percorrendo na minha frente com esse objetivo de limpar a área. Daria um determinado momento, eu vi o comboio lá na frente e me preparei para anotar no meu plotador a posição do comboio, conferir a posição do comboio com o próprio capitânia depois e me afastar para transmitir para a base. Por isso, no comboio, as tantas horas é essa, assim, assim. Quando eu estava me preparando para localizar no meu plotador a posição do comboio, o meu bombardador, que viajava naquela parte de vidro do nariz, que o bombardador ficava lá na frente, ele veio engatinhando pelo túnel, bateu na minha perna, distenente. Eu digo, eu já vi hoje, lá na frente do comboio, disse, não senhor, é aqui embaixo. É uma coisa que não estava antes e apareceu agora. Apareceu agora? Então, botei o plotador no chão e virei o avião, inclinei o avião e aí vi um submarino navegando num rumo, provavelmente, para o A060, para o A660, e navegando a nível de torreta de fora. Quer dizer, ele não estava nem todo na tona, nem todo submerso, estava com a torreta de fora. Na minha imaginação, ele estaria na torreta com alguém de binóculo, procurando localizar o comboio que eu já estava vendo lá de cima. levei aquele susto e fiquei numa condição de ter que manobrar para fazer o ataque, porque ele estava embaixo de mim, eu não podia fazer efeito avião de caça, virar de bico para baixo, avião de bombardeio. Eu imaginei fazer uma curva de 270 graus, baixando e de maneira a encontrar um ângulo de ataque bom e numa altitude boa para fazer o lançamento. Fiz a curva e era um quadro impressionante, era um círculo branco de espuma, fervilhando, e o submarino constituindo como se fosse um diâmetro daquele círculo. Dava a impressão de que as bombas, que eram bombas de profundidade, eram bombas que só explodem depois de atingir uma certa profundidade. Ela se tivesse explodido embaixo dele e impelido ele para cima. Em seguida o submarino sumiu, ficou uma mancha de 50 metros por uns 20 metros, depois foi se estendendo na largura, o vento ia espalhando aquilo e ficou uma mancha de 50 metros por uns 400 metros. Foram, pareciam assim alguns detritos em cima junto com o óleo, e o submarino sumiu.